Pra você, tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Esperando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Dê valor enquanto pode Abraça, fala que ama Porque depois que vai é só saudade Via não morre Via, via Via, via, via Obrigado.